Canal Brega, exclusivo Pim Pong, Pim Pong, prepara a mulher no pique do Pim Pong Pim Pong, Pim Pong, prepara a mulher no pique do Pim Pong VW, lança pro Brasil, Brasil Eixe, papo, é amo Aí o Ela faz o aquecimento que enlouquece em qualquer homem É a tropa da voz, senta aqui que o couro corre Ela faz o aquecimento que enlouquece em qualquer homem Se joga mulher, pode sentar com teu bonde Fica toda assanhada, eu já avistei de longe Prepara a mulher, no pique do pingue-pongue vai Pingue-pongue, pingue-pongue Prepara-prepara a mulher, no pique do pingue-pongue Pingue-pongue, pingue-pongue Prepara a mulher, no pique do pingue-pongue DWR, lança pro Brasil Eixe, papo mesmo PINGUE, PINGUE, PINGUE Se que é essa palavra? Se que é essa palavra?